Crise na CBF, desvio de conduta e o presidente arrogante e fanfarrão pode estar caindo dessa entidade nojenta que tem o seu nome ou vários presidentes envolvidos em escândalo de corrupção e até prisão. Vou explicar o que está pegando na CBF, um presidente ou ex-presidente da Federação Mineira pode estar assumindo aí a entidade máxima do futebol brasileiro e vou falar sobre uma delação de um empresário que já citou o Carlos Osório, VP de futebol do Vasco em um esquema de corrupção. Ele vai falar amanhã, a delação dele já foi homologada e o bicho está pegando para o presidente da CBF e para o vice-presidente do Vasco da Gama. Se eu fosse essas pessoas, eu nem dormia. VASCAÍNO DO CERRADO Trazendo mais um vídeo para o canal e contando com o seu joinha. Não esquece de dar o like para esse vídeo chegar em mais pessoas, tá bom? Você que chegou a primeira vez, caiu de paraquedas aqui no canal, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve para dar uma moral, se inscreve para o canal continuar crescendo. Segue também o arroba Vascaíno Cerrado lá no Instagram para a gente chegar lá nos 10 mil seguidores e fazer o Arrasta para Cima e divulgar o YouTube lá no Instagram também. Eu vou começar aqui falando dessa crise na CBF. Saiu uma matéria no GE e ela diz o seguinte. A crise interna pode derrubar o Rogério Caboclo na presidência da CBF. Clubs estariam insatisfeitos com os dirigentes. Tem tudo a ver com aquele vídeo que eu postei aqui, daquela reunião numa má arrogância daquele presidente falando que o futebol não ia parar, que os empresários não queriam que o futebol parasse, que a Globo não quer que o futebol pare. A Globo, a Globo, essa mesmo que fica mandando as pessoas ficarem em casa, essa que fica fazendo matéria das empresas que estão trabalhando para fechar e ser multada, ela, segundo o Rogério Caboclo, falou que o futebol não poderia parar. E ali naquela reunião, todos os presidentes do clube baixaram a cabeça como se fossem cachorros. Vou seguir a matéria aqui. A CBF atravessa uma crise grave há pelo menos três semanas quando uma funcionária da entidade se licenciou por motivo de saúde. Pessoas com conhecimento da situação afirmam que ela tem provas de desvio de comportamento do presidente Rogério Caboclo, que corre o risco de ter seu mandato interrompido. Uma matéria que saiu segundo aí também o GE, o ESPN, enfim. Eu vou dar um exemplo aqui. Eles falam que há quem pede um exemplo prático. Essas pessoas citam uma reunião realizada no dia 10 de março com o presidente de clubes no encontro realizado de maneira virtual para discutir a continuidade dos jogos no futebol em meio à pandemia. Caboclo se exaltou, bateu na mesa e usou de palavrões para pressionar os clubes. Vocês estão fodidos se não tiver campeonato. Está aí aquela reunião. Eu não posso botar imagens aqui que pertencem a um jornalista. Da outra vez eu botei e ele me questionou, então eu não vou colocar imagens dessa reunião mais. De acordo com diversos relatos feitos da reportagem, uma conduta mais grave teria provocado o pedido de afastamento. Há cerca de três semanas de uma funcionária que lidava diretamente com o Caboclo na CBF. A licença teria sido solicitada por problemas de saúde. Desde então, ele está incomunicável. Ela, no caso, né? Na mesma semana do afastamento da funcionária, o próprio Caboclo também se afastou da CBF. Oficialmente se tratou de uma semana de férias previamente programadas. Mas diversas fontes ouvidas falam, ou pela reportagem, de dentro e de fora da confederação, afirmam que a saída de Sena foi de forma abrupta. Está aí. No dia 4 de maio, uma terça-feira, Rogério Caboclo voltou a trabalhar presencialmente no prédio da entidade, na Barra da Tijuca. Seria um esforço, segundo interlocutores, do próprio presidente, para demonstrar aos funcionários da CBF que a situação estava sob controle. Dois dias depois, a CBF publicou uma nota sobre a visita do técnico do Vasco, Marcelo Cabo, a entidade. Aí vai contando aqui o que estava rolando na CBF, ao longo da semana passada, o que se rolou a matéria, enfim. Eu vou adiantar o processo aqui para uma parte interessante. Vamos lá. Seguindo aqui. Para tentar estancar uma crise de muitos megatons que assola há quase dois meses na CBF, o presidente Rogério Caboclo recorreu na terça passada a Ricardo Teixeira, que nem seu aliado é. Bateu no departamento de Teixeira para pedir ajuda. Vou falar aqui para vocês quem é o Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira foi presidente da CBF, tem 73 anos. Vou deixar uma foto aí para você ver como é que ele está agora. Está bem velhinho, bem abatido. O Ricardo Teixeira foi banido do futebol pela FIFA por corrupção e acusado na justiça americana de receber suborno para votar no Catá como sede da Copa do Mundo. Foi presidente da CBF por 23 anos. Ele pretende disparar revelações bombásticas sobre os bastidores podres da política na cúpula do futebol mundial em documentário inglês. Seu alvo é o Joseph Blatt, que foi presidente da FIFA de 1998 até 2015. Então é corrupto falando de corrupto aí. Ele foi quem o presidente Rogério Caboclo foi procurar para estancar essa sangria na CBF ou essa crise. Vou seguir aqui onde ele fala o seguinte. Na segunda-feira, Lauro Jardim também formou uma reaproximação entre Rogério Caboclo e Marco Paulo Del Nero, seu padrinho político presidente da CBF entre 2015 e 2018, quando foi banido pela FIFA de total atividades relacionadas ao futebol. Sabe por que o Marco Del Nero, que é padrinho desse Rogério Caboclo, foi banido do futebol? Mais uma vez, por corrupção. Marco Paulo, banido do futebol por corrupção. Aí está uma matéria aqui do GE que fala o seguinte. Mesmo banido do futebol por corrupção, Del Nero segue influente no STJD, que é o Tribunal de Justiça Desportivo, aquele que julgou ali a anulação do jogo entre Vasco e Inter, o que julga várias causas do futebol brasileiro. Então, um cara que é banido, envolvido em corrupção, ainda manda ou ainda tem influência no Tribunal de Justiça Desportivo e tem influência dentro da CBF. Por isso que é uma entidade safada, corrupta, envolvida com um monte de coisa errada. CPI do futebol urgentemente, tá? Eu vou continuar lendo aqui, para você entender. Nas últimas semanas, tanto Teixeira quanto Marco Paulo Del Nero passaram a discutir a sucessão de Rogério Caboclo. O nome que apareceu com mais força nessa articulação é o Castelo Modesto, Castelar Modesto Guimarães Neto, um dos oito vice-presidentes da CBF, ex-presidente da Federação Mineira de Futebol. Marco Paulo Del Nero foi indicado pela Justiça dos Estados Unidos de cometer vários crimes de corrupção relacionados ao futebol. Os mesmos pelos quais José Maria Marim, presidente da CBF em 2012 e 2015, que foi condenado pelo Tribunal Federal lá dos Estados Unidos. Del Nero nega as acusações. Ricardo Teixeira renunciou a todos os cargos que ocupava no futebol em março de 2012, quando também ele era investigado dentro e fora do Brasil. Ele também nega todas as acusações, apesar de estarem formalmente afastados do futebol. Teixeira e Del Nero continuam exercendo grande influência sobre o futebol brasileiro, como foi possível observar ao longo das últimas três semanas. O estudo da CBF prevê que o caso de vacância do cargo de presidente, seu vice mais velho deve assumir e convocar uma nova eleição dentro do prazo de 30 dias. Dessa eleição só podem participar os vice-presidentes, o eleito comandaria a CBF até o fim do mandato atual, que termina em abril de 2023. Presta atenção para esse trecho que diz o seguinte. Ou seja, caso Caboclo deixe o cargo, Antônio Carlos Nunes teria que convocar uma eleição entre Antônio Aquino, Acre, Edinaldo Rodrigues, Bahia, Castelar Guimarães, Minas Gerais, Fernando Sarney, Maranhão, Francisco Novelleto, Rio Grande do Sul, Marcos Vicente, Espírito Santo, Gustavo Feijó, Alagoas, e além do próprio Nunes. Aí eu vi esses nomes, vi o nome do Sarney, e falei que é que eu conheço esse cara. E fui procurar alguns nomes que estão envolvidos ali, ou que são vices da CBF, e que podem concorrer à presidência do cargo, da entidade. O primeiro, o José Sarney é filho do José Sarney, ou Fernando Sarney é filho do José Sarney, suspeito de evasão de divisa, formação de quadrilha e fraude em licitação. Tá aí uma matéria do UOL, que fala sobre esse vice que pode ser o novo presidente da CBF. O outro, Gustavo Feijó, saiu uma matéria em 2017 que diz o seguinte, presidente da CBF, ou vice-presidente da CBF, é procurado pela Polícia Federal. A Polícia Federal segue trabalhando na alteração bola fora. Nessa sexta-feira, o alvo foi o vice-presidente da CBF, Gustavo Feijó, em cumprimento ao mandato de busca e apreensão expedido pelo Tribunal Regional de Alagoas. Você vê o que é a CBF? Você vê o que é o futebol brasileiro? É podre! Por isso que tá rolando uma manifestação aí no Ministério Público. Se você não assinou a petição, tá aqui no link, assina a petição para o Ministério Público fazer pressão para combater a corrupção e esse problema do VAR no Campeonato Brasileiro. Falamos da CBF, agora vamos falar do que está pegando para o Carlos Osório, VP Geral do VAR Cidadão. Ex-presidente da FED Transporte, José Carlos Lavouras, participará, depois de amanhã e amanhã, de sua primeira audiência diante de Marcelo Pretas. Será um depoimento por Zoom, diretamente de Portugal. Lavouras já teve sua delação homologada pelo ministro do STJ, Félix Fischer. E agora atenção para esse trecho que eu vou ler para vocês aqui agora. É talvez a mais explosiva de todas as feitas até agora na Lava Jato. O Judiciário. São vários desembargadores fluminenses que ele colocou na roda de propina em sua colaboração. ou seja, além de acusar ou de entregar ou de delatar que o Carlos Osório estava envolvido em um esquema de corrupção, ele também vai entregar desembargadores do Rio de Janeiro que receberam propina. Está aí para você ver como é que é o Brasil, como é que é o futebol brasileiro, como é que é a justiça, como é que é que esses canalhas vivem às custas do dinheiro do povo. Grande abraço para você, fique com Deus e saudações às caídas. e saudações às caídas. e saudações às caídas. e saudações às caídas. Obrigado.